E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais uma dica do Forza Horizon 4. E hoje eu vou te mostrar como que você faz para pegar o Ford Mustang Hashtag 88 da RTR. Esse carro está na lista dos carros épicos, vale a pena você pegar ele para você colocar na sua coleção. E na sequência a gente vai pegar também o Lotus Elise 99. Esse carro no Forza Motorsport 7 é um monstro na classe A. Provavelmente é que ele vai ser bom ou em circuito ou aquele modelo de pista de alta velocidade. E esse carro aqui também é raro, então não perca tempo. E não se esqueça, se você gosta desses vídeos de eventos sazonais, deixe um like aí e se possível um comentário no final do vídeo. Ok, a gente sabe que para a gente pegar o Ford Mustang RTR, a gente tem que completar 50% dos eventos de inverno. Começando por esse evento aqui, se você clicar nele, já vai te mostrar a localização do evento no mapa. Esse evento aqui você vai participar no modo online, então a sua equipe vai ter que vencer a outra equipe de Drivatars. Mas tem um porém, nesse evento aqui cada carro custa 10 milhões. Mas você pode comprar esse carro na loja do Forza Tom. Até eu que não participo de eventos do Forza Tom, eu tive pontos suficientes para comprar o carro. Eu vou deixar disponível a configuração de tonagem desse carro, caso você queira participar desse evento. Lembrando que é importante você ligar o controle de tração, porque esse carro é instável e você vai correr no evento de inverno. Esse evento aqui é tranquilo, clicando nele ele já vai te mostrar a localização no mapa. Esse aqui vai ser o único evento de exibição nessa lista. Esse evento aqui para mim não é importante, porque na minha opinião não vale a pena fazer esse evento de recriação para ganhar um chapéu. Esse evento aqui é de radar de velocidade. Clicando nele você vai ter a localização no mapa. Caso você queira, está compartilhada a configuração de tonagem desse Mosley. Ou você pode usar qualquer outro carro que seja da classe X, porque você precisa de muita velocidade nesse evento. Esse evento aqui é o que vai te dar a Lotus Elise 99. Clicando nele já vai te dar a localização no mapa. E se você quiser, a configuração de tonagem desse Jeep Cherokee está compartilhada para esse evento. Depois que você concluir esse evento, você já ganha a Lotus Elise 99. Esse evento aqui é Cross Country S1. Clicando nele ele já vai te dar a localização do mapa. Se você quiser, está compartilhada a configuração do EXR Brawler para esse evento. Caso você não tenha feito esse evento, é só você clicar nele e você vai direto para o modo Rivai. Só para dar uma volta no circuito com a nova BMW Z8. Se você corre na classificadas do modo online, você já ganha uns pontos extras nesse modo aqui. Esse evento aqui é de circuito da classe A. Você clica nele e vai te mostrar a localização do evento. Eu fiz a configuração de tonagem da BMW M2 para você participar desse evento aqui. Esse evento aqui é de área de velocidade. Clicando nele você vai ter a localização no mapa. Caso você queira, eu deixei compartilhada a tonagem desse TVR Speed 12 para você participar desse evento. E é importante que você preste atenção no circuito e não na média de velocidade. Não se esqueça, se você quer mais dicas de eventos sazonais, deixe um like aí e se possível um comentário no final do vídeo. Esse evento aqui é de placa de perigo. Clicando nele já tem a localização no mapa. Você pode usar o TVR Speed 12 para fazer esse evento também. Você só precisa pegar um pouco de impulso para dar um bom salto. Você também tem a opção de marcar pontos fazendo os eventos do Forzaton. Eu particularmente não gosto. Então é isso aí. Se você tem dúvidas, deixe aí nos comentários. Não se esqueça, é importante você deixar o seu like aí para eu ter o feedback. Para eu trazer mais conteúdos como esse para você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti